Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor ferramenta que a gente tem hoje pra montar sets no Destiny 2 Então o que eu quero dizer com isso? Selecionar quais peças de armaduras que a gente tem guardado, geralmente ou no inventário ou no cofre Pra atingir determinada combinação de atributos, seja 100 de mobilidade, 100 de recuperação, disciplina, intelecto Então se a gente fizer na tentativa e erro geralmente é bem complicado Então eu vou mostrar pra vocês qual que é a melhor forma que a gente tem hoje É uma ferramenta que de forma intuitiva e facilmente a gente consegue selecionar quais são os melhores equipamentos pra montar o set que a gente quer Então provavelmente vocês também Esse aqui é o DIN, o Destiny Item Manager Que permite que a gente controle aí o nosso cofre, os itens que a gente tem no inventário E geralmente a gente vai guardando diversas peças de armaduras com atributos diferentes Para um dia montar um determinado set que a gente queira Então o problema é justamente esse, selecionar quais peças aqui eu vou montar Um set por exemplo com 100 de mobilidade, 100 de resiliência e 100 de inteligência Então as vezes são muitas combinações Então eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é a melhor forma de fazermos isso A gente não vai utilizar esse Loadout Optimizer do DIN Que é essa tela aqui Ele é bem complicado de utilizar e geralmente não dá certo Então fazer funcionar é muito difícil Então o melhor hoje que a gente tem é o D2 Armor Picker Para encontrar esse site basta você vir aqui no Google e digitar D2 Armor Picker É a primeira opção aqui que aparece pra mim pelo menos Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Então eu vou mostrar pra vocês cada elemento aqui desse site E depois a gente vai montar um set juntos, tá ok? Então sempre que você entrar no site você faz o login Ele precisa saber quais são as armaduras que você tem no cofre e no seu inventário, tá certo? E você seleciona essa caixa rosa aqui pra utilizar a segunda versão do site Que ele atesta aqui que é mais estável, tá ok? Então você clica aqui Eu já tenho ele carregado aqui, tá? Então aqui tem alguns elementos nesse site O primeiro é a classe que você tem que selecionar, tá ok? Eu tô ali com o meu caçador, então eu já vou selecionar o caçador aqui Aqui a segunda caixa é referente aos atributos que eu quero atingir Eu sempre limpo, clico aqui em Clear Pra zerar tudo E deixo essa parte por último Porque a gente ainda tem que selecionar Os quantos slots de mod a gente tem disponível Pra colocar os mods de mobilidade, disciplina, inteligência Que exótico a gente quer E também se a gente vai utilizar, por exemplo, a subclasse de Stase Que tem alguns fragmentos Que aumenta disciplina, aumenta resiliência, recuperação E assim por diante Então eu sempre zero aqui, clico em Clear E aqui a gente tem as opções, né? A quantidade de mods que a gente tem disponível Se você tem, por exemplo, só três Em três peças de armaduras Você pode colocar mod de disciplina, recuperação Você seleciona em três Se você pode em todos, deixa em cinco, tá ok? Aqui seria a seleção do exótico E aqui é um ponto importante do porquê que o site tem que ter Você tem que estar logado Ele tem que saber que exóticos você tem disponível, tá? Aqui só vai aparecer aqueles que você já tem Tá? Aqui é a afinidade elemental Das armaduras que você quer Então se você precisar de, por exemplo Um capacete com afinidade de arco Você seleciona aqui Se não, você deixa em branco Tá bom? Aqui, essa é uma etapa que eu geralmente não utilizo Até porque, dependendo da armadura Se for uma armadura lendária Se já tiver em obra-prima Você gasta apenas um Uma bolota, né? Um fragmento ascendente Pra trocar de elemento E geralmente A não ser que você queira fazer Um set muito específico Com mods muito específicos Você vai utilizar isso aqui, tá? E aqui a gente tem A última etapa Que seria selecionar Os mods E De Estilo de combate Ou fragmentos de stase Então geralmente Quando eu monto Um set Pro meu caçador Por exemplo Eu utilizo Amigos poderosos Que já facilita ali A atingir 100 de mobilidade Se você precisar De um set Com alta força Você pode utilizar Luz radiante Mesma coisa aqui Com os fragmentos de stase Você pode utilizar Alguns fragmentos aqui Que aumenta a recuperação Aumenta a resiliência A intelecto Força Tá ok? Então basicamente É assim que funciona Uma outra informação Referente aqui A aba de exóticos É que você tem Basicamente Três opções aqui Você pode Escolher Um exótico Específico Você basta Você clicar E selecioná-lo Você pode Forçar O site A não usar Exótico Qualquer Então se você Clicar nessa caixa Em branco Ele vai somente Montar Sets Sem exótico Ou você pode Deixar tudo Desselecionado E ele vai montar Tanto com exótico Quanto sem exótico Por exemplo Se você quer Pô Eu quero um set Com 100 de mobilidade E 100 de recuperação E o mais alto De disciplina Que eu puder Então você pode Simplesmente Deixar Desselecionado E ver que combinações Ele vai te entregar E se tem algum exótico Ou não Ali que pode te dar Alguma vantagem No teu set Beleza? Então aqui eu vou montar Um exemplo Bem rápido Vou mostrar O passo a passo De como eu faço E vou mostrar Para vocês Que de fato Funciona É bem fácil E quais são As outras Features Desse site Que vão nos ajudar Bastante Então o primeiro passo Eu seleciono A classe Que eu quero Então nesse caso É caçador Os status Os atributos Eu deixo por último Porque eu quero ainda Selecionar o exótico E que mods Eu vou utilizar Aqui eu vou deixar Os 5 Espaços de slot Um em cada peça E vou utilizar O famoso Periquito Como exótico Então aqui Eu não vou utilizar Não vou restringir A afinidade elemental E aqui já na parte De mods Eu não vou utilizar A subclasse de stase Eu vou colocar Amigos poderosos Para já facilitar Atingir O sangue de mobilidade Então agora Agora eu volto Aqui para cima Para selecionar Quais status Eu quero Então eu quero Send mobilidade Send recuperação E como é uma build Para PVE Eu prefiro utilizar Uma disciplina alta Do que um intelecto Tão alto Então aqui eu tenho Essas duas opções Ainda Eu posso utilizar Eu posso utilizar Send disciplina Ou send intelecto Eu vou escolher Disciplina Um detalhe importante É que a medida Que eu vou selecionando Vocês vão vendo Que algumas Casas aqui Ficam apagadas Isso quer dizer Que não tem Nenhuma combinação De itens Que vai me fazer Atingir Essa quantidade De status Por exemplo Eu não consigo Fazer nesse caso Um set com 100 De mobilidade 100 de recuperação E 100 de resiliência O máximo Que eu consigo É colocar 30 de resiliência Tá ok? Então voltando aqui Send disciplina Eu recomendo Só selecionar Os status Principais Que você quer Tá? Às vezes Se você acaba Selecionando Mais 30 de intelecto Aqui Ele pode Reduzir Drasticamente A quantidade De opções Que você tem aqui Que às vezes Pode ser mais vantajosa Nesse caso Não Nesse caso Só tem duas Tá? Mas Eu geralmente Só escolho Os status Principais Tá? Aqui Nessa aba Se ela não aparecer Aqui do lado Ela vai estar Lá embaixo Tá ok? Então aqui Ele me deu Duas possíveis Combinações De itens Tá? Uma dela Todas elas vão Cumprir Aquilo que eu quis Alcançar Que é 100 de mobilidade 100 de recuperação E 100 de disciplina No entanto Uma vai me dar 25 de resiliência Enquanto a outra 19 E essa de cima Ainda vai me dar 33 de intelecto E a outra 23 Então é essa De cima A que eu quero Aqui também Ele me informa Que mods Eu tenho que colocar Na minha armadura Pra atingir Isso aqui São 3 mods De mobilidade E 2 de recuperação Quando eu clico Nessa setinha Ele Dá mais algumas Informações Aqui do meu set Aqui ele mostra Um ícone Da minha armadura Que vai Que eu devo Utilizar E aqui tem Essa opção Copy Dim Carry To clipboard Quando você Clica aqui Ele copia Pra sua área De transferência Um As informações Dessas armaduras Que vão Te mostrar Que vai Pra você Colocar no DIN Pra ele te mostrar Onde estão Esses itens Então você volta Aqui no DIN Vai aqui na barra De pesquisa E dá um CTRL V Ele já mostra Aqui Na sua No seu inventário Ou no seu cofre Onde estão os itens Que você deve utilizar Então vamos puxar Aqui pro inventário Lembrando aqui Que são 3 mods De mobilidade E 2 de recuperação Vamos só fazer Um teste Aqui Então Tá aí Selecionei os itens Coloquei os mods E a gente conseguiu Aqui 100 de mobilidade 100 de recuperação E 100 de disciplina Você pode fazer isso Com todas as outras classes É algo que ajuda Bastante Aqui no site Ainda tem mais uma opção Pra você Aqui embaixo Salvar Uma configuração Né Você pode Salvar como teste 1 Aqui E aí depois Você pode fazer Modificações aqui E se você quiser Voltar Você dá um Carregar aqui Tá ok pessoal Então espero que tenham Aprendido aí Essa ferramenta É excelente Com certeza Um Um bom Um bom set Faz uma diferença No seu jogo Né Acho que todo bom jogador Se preza por isso Né Então Espero que tenha ajudado Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E é isso aí Abração Tchau